Bom dia, espero que todos sejam indo muito bem, e você me facilitou a vida. Não preciso apresentar aos instrutores, e podemos entrar no tutorial. Eu queria inicialmente pedir às pessoas que nós, os instrutores, adoraríamos receber perguntas de todos, que façam as consultas. Esse é o momento para fazer perguntas. Não há perguntas bobas nem erradas. É muito melhor que façam suas perguntas, tirem todas as suas dúvidas. Sendo esclarecido isso, vou compartilhar inicialmente a minha apresentação. Então, o que vamos tratar, vamos tratar vários assuntos, eu vou tratar vários assuntos, depois Wesley Correa vai continuar com muitos conhecimentos que ele tem sobre filial dupla e muitas outras coisas, e depois Kutua vai concluir com a parte... Vou começar... Vamos ficar contentes de receber suas perguntas, e eu quero começar com uma pequena demonstração de Neighbor Discovery Protocol, NDP. Vamos ver. Vou compartilhar a tela completa, tela cheia. Esta é uma demonstração que incluímos em todos os cursos, porque NDP, Neighbor Discovery Protocol, de fato, é o coração do que denominamos IPv6. Se a gente não entender o funcionamento do NDP, vai ser impossível oferecer suporte, fazer diagnóstico, ou pelo menos um diagnóstico adequado, mais exato do que pode estar ocorrendo. Vou explicar aqui, ao vivo, como funciona NDP. NDP é um conjunto de diferentes pacotes ou comandos que são usados em IPv6. Por exemplo, para realizar diferentes tarefas, a mais comum delas é a substituição de ARP, Address Resolution Protocol, que conhecemos de IPv4. Em ARP, o que a gente fazia era transformar um endereço IPv4 em MAC Address. Isso era o ARP como tal, que já não existia em IPv6, e foi substituído por NDP. NDP faz muito mais coisas. Várias dessas coisas vamos mostrar ao vivo, fazendo capturas no MoreCheck entre dois dispositivos. Esses dois dispositivos já foram iniciados e não estão configurados de forma alguma, de nenhuma forma. Então, vamos identificar as interfaces. E vamos fazer uma configuração. Bem simples, e vamos capturar em WatchIt. Sintam-se à vontade de fazer perguntas. Vamos para o router 1. Não tem nenhuma configuração ainda. Então, o router, o roteador 1, do lado esquerdo, e o 2, do lado direito. Então, temos a MS3, temos um simulador muito bom de redes. E eu gosto de descrevê-lo como mais do que isso. A gente faz uma rede real, que nós podemos pegar essa topologia e levá-la para a vida real, e vai ser exatamente assim. O software que roda esses dois roteadores não é um software de emulação. O software é um pouco antigo da Cisco, mas, no fim das contas, é uma ajuda real que pode pôr um router ou roteador em produção. Então, isso vai além de um emulador ou simulador. Tendo falado isso, vamos para o roteador 1 e vamos configurar o terminal, vamos habilitar o roteamento, o routing, e o IPv6, vamos chegar à interface 0 barra 0, vou para a topologia, porque a fase 0 barra 0 é que faz a conexão com o roteador que está na mesma interface, também F0 barra 0. Então, tendo feito isso, eu vou colocar no shutdown na interface, pelo menos no mundo da Cisco, sempre aparece o shutdown das interfaces. Então, eu queria assinalar que estou usando o router da Cisco, mas o que vamos fazer é completamente ligado às normas IPv6, padrões IPv6, isso não é proprietário, serve para qualquer router de qualquer marca e vai funcionar exatamente da mesma forma. Vou para o router 2, vou fazer a configuração dessa outra parte, também com a interface 0 barra 0, e também o no shutdown. E agora estou no router 2, vamos colocar o endereço IPv6, e vou pegar o endereço IPv6 2000 DB8 1 e 2, porque é uma forma que facilita a ligação entre o router 1 e o router 2, vou colocar que ele é o router 2, como ideia dele, e vou colocar barra 64. E vou fazer a mesma coisa no router 1, e vou ver o IPv6 address 2001 DB8 12, router 1, barra 64. Recordemos que barra 64, temos que lembrar que o barra 64 só explica qual é a extensão do prefixo que vamos usar tradicionalmente na maioria das redes de IPv6, com esse IDS, em VLANs, em LANs, etc., etc. Tradicionalmente, vamos usar essas redes barra 64. Tendo falado isso, vamos testar a conectividade entre um router e o outro. 2001 DB8 12, 2.2.2, eu fiz um ping do router 1 para o router 2, e ele está respondendo. Até aqui, tudo perfeito. Tendo feito isso, vamos para a parte de NDP. Eu posso falar, show IPv6 neighbors, vizinhos IPv6. Então, ele está me falando que tem dois vizinhos. Me mostra dois vizinhos em um único router, mas tem dois interesses IPv6. Tem o endereço link local. As links local são reconhecidas muito facilmente, porque começam com a FE80. E tem outro endereço IPv6, que foi o que eu configurei explicitamente para a interface, que é essa 2001 DB8 12, 2.2. É o mesmo host remoto pelo MAC Contrast, que é o mesmo. No mesmo caso, a mesma coisa acontece em IPv4. Eu posso ter o mesmo router com os mesmos endereços IPv4. Tem o state, que é o reach, e é alcançável, e a interface, que é FA0.0. E agora vamos um pouco verificar a questão dos vizinhos. Isso é muito interessante. É semelhante se a gente trazer do mundo IPv4 como um show ARP. Eu vou limpar essa tabela. Clear. Então, limpei tudo. Ele agora não conhece ninguém. Vamos fazer uma captura. Start capture. Entre os dois roteadores. Essa captura. Espero que o Warshark se execute corretamente. Vou fazer o mesmo ping que já fiz antes. Faço o ping. Sucesso. E vamos ver o Warshark. Vamos filtrar. E o que visualizamos aqui? E aqui vamos ver com mais cuidado. É uma questão técnica, mas acreditamos que é muito interessante. Mais uma vez, se a gente não conhece esse tráfego, é impossível fazer um bom troubleshooting no mundo IPv6. É o primeiro pacote que temos aqui. O pacote é denominado Neighbor Solicitation. É um comando do conjunto dos NDPs que faz um pedido de vizinhos. Por que eu quero mostrar isso? Porque aqui há coisas muito interessantes neste pacote. Vamos ver o mundo de camada 2. No mundo de camada 2, temos um destination aqui no Ethernet que começa com 3333FF. É interessante localizar isso, porque, embora hoje aconteça menos, há pessoas que pensaram que tinham um vírus na rede quando visualizavam isso, quando os cartões de rede começaram a funcionar errado. Mas não é isso. Seria ilógico não visualizar isso. Estamos vendo que estamos construindo um pacote com o destino de caixa 2. Vamos ver o final 00002, que de fato seria o mesmo final do endereço IP a qual eu estou fazendo o PING. É interessante que o endereço multicast em camada 2 foi construído com as informações de camada 3. Eu entendo que o único protocolo que ocorre isso é em IPv6. Isso é bem interessante porque sabemos agora que IPv6 de fato não funciona com Broadcast. Broadcast some, desaparece no mundo IPv6. Se alguém for falar de Broadcast em IPv6, virem de costas e vão embora. Então, aqui no SERS temos uma cadres, o router 1. O type me interessa. O type corresponde ao type 0x86DD. isso é muito importante porque se houver dispositivos que bloqueiam e não deixam passar esse tráfego é muito importante porque tem dispositivos que no âmbito do switching possibilitam passar IPv4 e outros protocolos de roteamentos mas não deixam passar esse tipo de IPv6. Então, na camada 2 temos a hipótese de que vai funcionar com IPv6 mas não vai funcionar. Aqui eu vou também entrar na camada 3 para ver o que está acontecendo. Na camada 3 a gente verifica o seguinte. O primeiro campo tanto de IPv4 quanto de IPv6 é a versão. Aqui diz versão vem marcada em 6 porque estamos em IPv6. Depois, class é para a qualidade da qualidade do serviço o flow label que vem tradicionalmente com 0 o payload length o next header que responde a 58 este seria o campo protocol no IPv4 tem uma coisa importante que o hop limit vem marcado com 255 não deveria ter um número inferior se vier com alguma coisa inferior não deveria ser processado. Por que sempre é 255? Porque NDP é um protocolo que só funciona dentro de uma mesma vila não pode ser não pode ser de outra forma. A função do roteador de dispositivo de camada 3 é diminuir esse 255 para o nível mais baixo. temos também o endereço fonte que é o roteador de camada 2 e esse pedacinho também é interessante referir. Isso que estamos visualizando é um endereço multicast no nível de camada 3 e IPv6. Por que isso é relevante? Porque uma vez que eu estou em IPv6 se eu fiz o ping vamos ver rapidamente aqui para o endereço 2001-DB8-12 2.2 mas no destino não escreveram esse endereço não foi escrito esse endereço mas é um solicitei no multicast é um endereço muito interessante onde os bits iniciais são fixos e os últimos 24 bits foram foram os que eu coloquei aqui do endereço de destino. Tendo feito isso quando vemos que o host R2 deve estar automaticamente infelizmente unido a este grupo multicast se a gente visualizar aqui quando o parente IPv6 interface me mostra a interface IPv6 e a gente vai ver que ele se uniu automaticamente aos grupos quais grupos? O cliente FF02 2.2.1 2.2 FF00 2.2 isto senhores se eu não conseguir chegar com o host eu posso verificar esse destino onde o pacote está querendo chegar e verificar se o host remoto onde eu estou querendo chegar realmente se uniu ao grupo. Tendo falado isso para não estender muito mais vamos mostrar o que acontece no nível de ICMP versão stateless nos neighbor solicitations desculpem o movimento o neighbor solicitation que é do tipo 135 lembrei que um datagama IPv6 versão 6 e 4 se divide em tipo código e payload já primeiro antes a carga deste pacote antes tem o target que justamente é o endereço ao qual eu queria chegar que era 2001 DB8 12 2.2.2 o que temos aqui o MAC address do router 1 então automaticamente estou falando como ele tem que operar então assim é que opera o comando de NDP tendo visto isso vou mostrar ainda uma coisa se houver perguntas eu gostaria muito que fizessem no espaço para perguntas e respostas Wesley e José se vocês visualizarem alguma pergunta me avisem com as perguntas o colega Paulo está perguntando quanto a imagem ISO do GNS3 que você está rodando onde pode conseguir essas informações obrigado José obrigado Paulo pela pergunta infelizmente eu digo infelizmente mas a outra parte da minha resposta é melhor ESP tem um software gratuito vocês procuram no Google NS3 e certamente vão conseguir chegar ao site para baixar um software gratuito tem muitos atualmente mas eu sou da escola antiga eu coloquei os routers Cisco mas seria podido colocar um Linux ou um Windows ou um equipamento Linux que esteja rodando o CRR ou o Quagal ou o BIOS existem imagens da Cisco de versões muito modernas para XR que tudo vai depender da largura de banda mas funciona perfeitamente também para Juniper MicroTIC que estamos com os colegas Wesley e Gregório Kutua que também são especialistas nisso também posso colocá-lo aqui dentro então você pode ter um web server um DNS server e construir redes bem reais e por isso que eu gosto deste sistema do GNS3 tem outros mais modernos mas eu gosto muito deste fale nos pergunta a Rosina sobre a questão de subnetting em IPv6 já que você referiu que na maioria dos casos são barra 64 Obrigado Rosina pela pergunta nós não vamos deixar isso de lado eu vou concluir com o Neighbor Discovery e vamos ver o plano de endereçamento também isso está a caminho Muito bem eu vou ajudando então junto com o colega eu adoro adoro perguntas por favor façam perguntas é muito importante para ter tudo claro bom já tendo visto os pacotes Neighbor solicitation vamos ver qual é a resposta o que aconteceu bem rápido este senhor queria chegar a esse outro senhor o router 1 queria chegar ao router 2 então mandou um pacote para a rede ao dispositivo e quem tem esse IP perguntou então vamos ver o que responde a resposta se chama Neighbor Advertisement era muito breve uma resposta muito breve vamos passar rapidamente mais do que antes e o destino em camada 2 na trama é completamente único as respostas são únicas unicast não de multicast aqui continua sendo 255 a parte interessante como o router 1 vai ter certeza de qual é a MAC address do router 2 graças a este pedaço o payload diz e eu vou mostrar aqui para que não se confundam o payload da minha versão do IP versão 6 indica qual é a MAC address se eu pego essa MAC address bom deveria responder a MAC address do router 2 brevemente rapidamente passamos ok muito bem desculpem tanta tela por tanto tudo quanto é lugar nós deveria ser essa que está aqui deveria então poder coincidir com esta CA02 1F A3 0000 o router 2 diz ao router 1 na versão 6 que tudo que for Neighbor Discovery nessa versão 6 vai rodando nessa versão 6 esta será a sua MAC address então é assim como teria funcionado vamos temos outros comandos e outras maneiras como podem ver no Neighbor Discovery por exemplo a parte de de router advertising isso é muito interessante com o GNC3 e com o Wireshark que é poderoso é gratuito e existe praticamente em todos os sistemas operacionais tendo dito isso eu espero perguntas e vou passar então outra vez vou voltar a apresentação sobre a outra parte que eu queria mencionar sobre o plano de endereçamento IPv4 e IPv6 o que aconteceu no mundo do IPv4 e no mundo do IPv6 como sabemos o endereço IPv4 tem esse formato tem quatro campos esses são valores decimais divididos por pontos se eu levo isso hoje em dia se eu leio tem oito bits oito bits oito bits oito bits que são trinta e dois bits de IPv4 Alejandro eu interrompo uma pessoa chamada Andrés se você poderia rapidamente dizer a diferença sobre o IPv4 usada pelo broadcast e em comparação com o IPv6 multicast uma pessoa que gostaria que você explicasse um pouco mais claramente isso mas rapidamente para não tirar tempo sim, claro vejam e façam perguntas eu prefiro que não fiquem em dúvidas posso prefiro falar mais e ficar sem dúvida no mundo IPv4 existem quatro tipos de transmissão é unicast outro é broadcast outro é multicast outro é anycast no unicast estamos basicamente falando de que um transmite para um é o mais comum eu transmito mando um pacote para o Google o Google me responde a mim eu mando para o YouTube o YouTube responde a mim isso é unicast vou escrever aqui e o outro que eu quero que vocês vejam é o multicast multicast como diz o nome já não é de um a um imaginem uma sala numa sala de aula essa sala de aula eu divido em quatro cores digamos que eu tenho vinte alunos eu vejo quatro grupos com cinco pessoas em cada grupo não necessariamente tem que ser o mesmo número pode ser números diferentes em cada sala um recebe a cor azul a outra amarela a outra verde e outro azul o que o multicast faz? multicast eu vou transmitir um só pacote mas vai ser recebido por exemplo por todo o grupo azul a vantagem que eu tenho é que se no grupo azul havia sete pessoas eu não tenho que fazer dividir sete em sete pacotes para esse grupo um pacote é transmitido e todo grupo de sete pode lê-lo multicast então é muito mais eficiente do que broadcast por muitas razões diferentes eu vou dar duas agora uma já vimos tem a ver com o número de pacotes que transitam na rede imaginem que eu sou um host então me conecto a um switch de 24 portas eu transmito um pacote que vai ser recebido pelo switch em broadcast o broadcast vai transmitir as outras 23 portas outras 23 portas em multicast o switch vai saber quem está em cada grupo multicast e vamos dizer que eu transmito para o grupo azul e o grupo azul tinha sete pessoas o switch que vai receber meu pacote destinado ao grupo azul em vez de mandar para as outras 23 portas vai mandar apenas para os sete PCs ou dispositivos conectados ao switch do grupo azul então economizamos 16 portas nesse caso para não e evitamos essa inundação de tráfego outra vantagem é também o processamento dos equipamentos os dispositivos que vão receber os pacotes são os que vão processá-los ou seja neste caso não são os 23 apenas aqueles que receberam do grupo ao qual foi transmitido então fica dar uma uma clareza sobre a economia e a eficiência do multicast em relação ao broadcast eu espero ter respondido sim há uma imagem no whatsapp que ilustra um pouco mais essa questão de multicast se você quiser compartilhar na sua tela sim claro este é um apoio remoto do Wesley muito obrigado vejam Wesley se você me ajuda com a explicação desse desenho já que somos os dois que estamos aqui e obrigado por me enviar essa imagem mostra um pouco mais do que o que o Alejandro está explicando sobre os grupos multicast e que ao contrário do broadcast teria uma carga superior de todos os hosts porque estariam recebendo os mesmos pacotes se fossem enviados por exemplo por broadcast mas como o Ali explicou com o multicast só os hosts que fazem parte desse grupo vão receber os pacotes essa é a diferença então quando se faz quando se descobre uma vizinhança então se usa através do multicast para abarcar todos os hosts de uma determinada rede mas se faz um pedido para descobrir um router se manda só ao grupo multicast ou aos routers só os routers desse grupo multicast vão receber esses pacotes aqui temos uma fluidez maior na rede muitos pacotes deixam de transitar pela rede economizando muitíssimo o tráfego e recursos também muito obrigado por esse esse apoio Wesley em tempo real muito bom vamos voltar então a nossa apresentação e vamos voltar estamos falando sobre como mudou de IPv4 para IPv6 para poder entender como são as coisas agora ainda bem que tudo isso mudou porque antes com 32 bits eu não tinha margem para fazer coisas para trabalhar fácil e corretamente sobre as minhas subredes agora temos 128 bits felizmente e não mais 32 e vale lembrar que por default por padrão um ISP recebe um barra 32 todos os ISPs na América Latina recebem no mínimo uma rede barra 32 pode ser inclusive maior ou seja o que significa isso se eu levo isso para a quantidade de subredes que tradicionalmente eu crio no mundo do IPv6 sabendo que são mais estamos dizendo que qualquer ISP da região tem pelo menos o tamanho da internet atual e eu também me atreveria a dizer mais que é mais porque no mundo dos 32 bits no IPv4 eu não uso eu sou incapaz de usar o 2 elevado a 32 que dá 4 trilhões qualquer ISP então hoje tem pelo menos esse tamanho da internet atual e também gosto de lembrar que a mentalidade conservadora que nós podemos chegar a ter damos adeus a essa mentalidade porque nós queremos sempre economizar endereços IP no mundo do IPv6 nós temos que mudar essa trocar essa mentalidade e porque os IPv6 não deveriam terminar nunca aqui podemos fazer uma comparação com todas as estrelas do universo 400 bilhões de estrelas um amigo da casa da internet que esteve conosco em vários webinars e autor do livro chamado IPv6 address planning dizia justamente isso e aqueles que gostam de procurar os culpados quem são os culpados aqui temos uma frase do Dr. Vincent Cerf uma pessoa muito respeitada no mundo eu respeito muito também mas esse senhor também assume a responsabilidade porque diz que existem 32 bits no mundo do IPv4 isso é o que ele diz na verdade essa pessoa é considerada o pai da internet sim desculpa eu interrompo novamente peço desculpas temos algumas perguntas sobre o segmento anterior se você pode falar um pouco mais sobre sobre os ataques sobre os ataques Fábio está perguntando sobre isso também temos outras perguntas sobre NDP spoofing também a diferença entre link local e link global a diferença entre esses dois endereços e a questão do IGMP na IPv6 em relação à versão utilizada nós podemos dar uma mãozinha quando você for responder isso se quiser a parte do spoofing temos duas coisas sobre spoofing que podem acontecer aqui uma é um ataque muito conhecido que os dois são réplicas de IPv4 e o que pode ser feito aqui vou mostrar aqui o diagrama novamente se estivesse o que estaria acontecendo aqui se eu pego e conecto um switch aqui no meio por exemplo desses dois roteadores dois routers isso aqui para fazer bem rapidinho faço essa conexão e faço esta outra com esse desenho nós vamos explicar até mais depressa o que estaria acontecendo aqui e na certa se refere a questão de segurança este roteador R1 quer chegar ao router 2 se lembramos como funciona em NDP vamos perceber que são pacotes que podem ser capturados com watchers qual é um ataque típico que também acontece em IPv4 pode vir esse outro R3 e possa querer se passar pelo R2 então ele vai fazer um spoofing do MAC address o neighbor advertisement desse outro R1 e esse R1 quando quiser falar com R2 o que vai acontecer ele vai enviar a informação para R3 como foi feito o spoofing o R3 disse para o R1 que o endereço IP dele o MAC address que o R2 também tinha também que tinha tem esse R3 aqui eu posso capturar qualquer tipo de MAC address e quando o R1 quer mandar um pacote ao R2 o switch vai ser feito em nível de MAC address ele vai ver a MAC address de destino que está aqui teoricamente vai passar por aqui e vai ir para o R3 que pode capturar todos os pacotes que o R1 está mandando para o R2 e o pior é que pode fazer também de volta R2 quando quiser mandar para R1 tem que passar por R3 eu posso fazer a mesma coisa em outro comando ou seja um RP1 pergunta quem tem os endereços IPv4 justamente para fazer um spoofing receber respostas que não estavam dirigidas para mim a outra pergunta tinha a ver com link local e link global temos vários tipos de endereços as três mais comuns são ULA e unique local address que é a evolução de um endereço que já não existe chamado site e as duas que temos agora são essas que eu vou mostrar aqui com este comando eu vou mostrar com mais facilidade show IPv6 interface mostrar interface IPv6 por que eu faço isso com este comando eu vou conseguir ver quais são as interfaces com endereços IPv6 aqui temos o link local com endereços o nome já é explícito link local tem apenas alcance em nível de link local esses endereços IP não podem ser roteados se um router não deveria poder rotear um endereço desse tipo então isso alcança dentro do link ou seja dentro da VLAN da LAN do SSD e também existem os link globals que são os endereços IPv6 que podem ser mais comparados com os IPv4 públicos de fato quando alguém fala de IPv4 públicas não deveria mas se alguém falar deve estar se referindo aos endereços globais esses são os endereços IP que podem chegar a toda a internet qualquer parte da internet vai poder também alcançar são endereços IP que podem ser roteados na internet e que por BGP não deveriam ser deixadas cair pelos provedores normalmente começam com a FE80 as link local e todas as globais também são facilmente identificadas sempre vão começar por 2 mil ou por 3 mil porque foi a numeração que a IANA aprovou para esses endereços e temos a parte de ICMP não sei se eu recebo apoio em tempo real da outra pergunta do Wesley ou do José sim a questão do ICMP essa pergunta é muito interessante porque o ICMP é um protocolo que permite que um host determinado na IPv4 possa ser associado e desassociado de um grupo como o Alejandro explicou a questão do multicast é que está associado a grupos quando eu quero transmitir uma informação a um determinado grupo esse processo de multicast existe tanto no IPv4 e na camada 3 na camada 2 continua sendo broadcast no IPv6 o que acontece é que o conceito de multicast é extrapolado e usado em camada 2 Alejandro já explicou que há alguns endereços em McAdress de características múltiplas multicast mas também isso acontece em IPv6 quando ele falava sobre multicast em IPv6 estava falando tanto do processo de camada 2 como de camada 3 a associação de um host tanto em camada 2 como 3 a um grupo multicast é nativa então não se refere no que diz respeito ao protocolo do NDP e não requer um protocolo para se associar ou se desassociar desse grupo Alejandro se você puder mostrar o endereço IP que o equipamento tem na interface de forma nativa que faz com que pertença ao grupo com isso já deixa evidente que não é necessário o protocolo em MDP mas se for multicast para a transmissão de streaming sim vai precisar do IGMP que também é conhecido em IPv6 como MLD se você puder mostrar então Alejandro os endereços onde diz joint group addresses aqui são os endereços enviados esses são endereços nativos que não precisam de um protocolo alternativo para serem associados ou desassociados desses grupos multicast no IPv6 esses grupos não só escutam mas também tem endereços endereços dos grupos aos quais pertencem Obrigado Alejandro como foi mencionado também SPF e na parte bom de multicast é fundamental isso no dia a dia Muito obrigado por essa explicação continuem perguntando eu tenho ainda sete minutos para explicar e para cobrir toda a parte de longitude dos prefixos gostaria de indicar que os prefixos frequentes em geral são barra 64 este é o mais utilizado o endereço é loopback também vai depender da preferência do administrador da rede o que eu coloco aqui por exemplo vocês podem ver talvez uma pessoa que não saiba o que é ou seja não saiba que é permitido um loopback barra 120 loopback no mundo IPv4 pode usar um barra 32 é tradicional usar um barra 64 às vezes do barra 64 é reservado mas na interface é configurado o 127 por exemplo no mundo IPv6 não existem os conceitos de broadcast tradicionalmente esses conceitos eram perdidos do IPv4 justamente você está tratando a questão do endereçamento e tem algumas perguntas sobre o NAT extrapolando o conceito de NAT IPv4 como acontece com o IPv4 com questões ligadas à segurança ao que ocorre por trás dos equipamentos e se vai ter suficientes endereços de IPv4 que se pode referir um pouco com relação a isso ok o tema é NAT a questão do NAT vou ser bem honesto eu acho que o que está ocorrendo agora no mundo é que está se reduzindo em 98% mas NAT existe é viável da mesma forma como em IPv4 eu posso NAT o endereço de IPv4 eu também posso fazer em IPv6 para IPv6 se isso existe é realizado e Linux suporta já faz muitos anos é possível fazer o NAT no mundo de IPv6 há um conceito adicional que é o NPT que significa Network Prefix Translation que é como se fosse um NAT mas em vez de fazer NAT todo o endereço IP a única coisa que faz é NAT o prefixo se eu tenho o prefixo barra meia 4 eu só vou NAT o prefixo e não o endereço completo isso é muito interessante funciona perfeitamente e também é suportado no mundo de Linux tenho alguns blogs onde eu descrevo como se pode fazer isso na questão de segurança Global Unicast do Gua Segurança de Gua Global Unicast Address certamente os endereços IP atualmente estariam mais expostos porque não existiria o NAT então tem muita coisa que não se não saiu para o IPv6 então o NAT 6 e 64 dá alguma segurança mas se vocês falarem com a maioria dos especialistas em segurança não vão concordar com que o NAT seja um mecanismo de segurança o que sim é mecanismo de segurança e aí tem a parte interessante são os dispositivos por exemplo os firewalls que fazem algum tipo de stateful o que é stateful stateful é manter o estado da conexão positivo se eu por exemplo abrir do meu computador do meu telefone celular google.com o pacote deveria voltar com algum pacote com um pacote TCP ou o endereço de origem endereço de destino que tenham mantido o seu estado quando circulavam na rede tendo falado isto é lógico que todos os dispositivos passem por esse mundo tem um grupo muito interessante no IETF que se chama HomeNet que o que está acontecendo hoje os routers das casas fazem stateful e todos essa parte é mais interessante com as conexões entrantes sem que talvez assim sem isso meus dispositivos não seriam suficientes porque qualquer equipamento de routing deixaria cair e não atingiria meu dispositivo se não tivessem isso mais alguma pergunta deste tipo vou chegar no final da apresentação a apresentação já está na internet sim algumas questões que perguntam vou tentar de sintetizar com base em várias perguntas para que o tempo seja suficiente e não deixarmos de responder o que é importante a questão da atribuição de barra 64 seu uso e se realmente melhora a eficiência quanto quando tem um barra 64 de ponta a ponta e não em vez de usar um 126 e 124 pode explicar isso em diferentes cenários para responder também o barra 64 é importante saber quando que vão ser usados é o mais comum é o mais frequente é o que mais vamos usar mas por que a razão é principalmente por causa dos mecanismos que podem estar ou que estão implícitos em IPv6 que possibilitam dentre muitas coisas por exemplo a autoconfiguração se eu pegar uma rede uma rede LAN da minha casa e colocar alguma coisa menor que um barra 64 os dispositivos não conseguirão se configurar tudo isso tem suas razões tem toda uma história por trás até faz muito pouco essa autoconfiguração se fazia com um mecanismo denominado 64 que pegava MAC address de 128 bits e de alguma forma construía para um FF acrescentando um interface ID que não é mais do que os últimos 64 bits de um endereço IPv6 então o que ocorre se eu uso alguma coisa menor que um IPv4 que um barra 64 é que o mecanismo iria falhar o que tem importante a parte de autoconfiguração então é melhor aconselhável deixar o barra 64 podem usar menores perfeitamente por exemplo de ponta a ponta a pergunta que José leu perfeitamente posso usar um barra 127 sem problemas qual é a vantagem de um 127 por exemplo um ping-pong ataque não deveria ocorrer mas não quero que pensem que vão estar poupando endereços que eu não quero usar barra 64 porque vou perder muitos endereços IPs essa é uma forma de pensar que tem que ser mudada vários especialistas têm tentado fazer estimações de quando vão se esgotar os endereços IPv6 que é uma pergunta muito válida se o IPv4 se esgotou podem se esgotar o IPv6 quando as estimações são aqui para o ano 200 mil e estamos em 2020 e no ritmo que estamos fazendo endereços usando endereços IP eles não vão acabar até o ano de 200 mil então acho que estamos muito confortáveis com o IPv6 Alejandro para complementar tua resposta acrescentando que aspectos como endereços de privacidade em questões de privacidade eficiência nas abelas de roteamento de não ter prefixos tão pequenos como barra 127 126 eu diria um elemento adicional a ser considerado para uso do barra 64 mas agora além de acrescentar isso tenho uma outra pergunta que acho que é muito interessante como todas sobre a questão dos roteadores com o dispositivo que você tem na topologia perguntam sintetizando a pergunta se há alguma forma de evitar um roubo no meio possa detectar isso e chamar atenção para os nós da rede e os nós que estão sofrendo esse ataque de identidade esse roubo de identidade possam saber que isso está ocorrendo e tomar alguma medida por causa disso isso é que cuidados podem ter vamos responder isso e acho que vamos deixar as perguntas até por aqui depois vamos fazer uma pausa de cinco minutos para que Wesley continue o curso e eu assumo o compromisso de responder as perguntas que tenham ficado nas perguntas e respostas e também vou disponibilizar meu e-mail caso alguém tenha vontade de entrar em contato diretamente comigo então vamos responder a pergunta que é excelente nós do LACNIC sempre promovemos a implementação de PV6 no entanto também queremos divulgá-lo e promovê-lo de forma segura portanto essa é uma pergunta excelente o que é que fazemos os mecanismos são muito semelhantes aos de PV4 a pergunta corresponde a como eu posso evitar que esse senhor capture ou faça de conta que ele é um destes outros roteadores em PV4 uma das coisas que eu posso fazer é forçar um MAC address para um endereço e PV4 eu posso fazer exatamente a mesma coisa no mundo de PV6 no próprio dispositivo no switch eu posso também assinalar explicitamente quais os MAC address existentes por quais portas então se este quiser interceptar o tráfego com este não vai conseguir pelo menos 50% dos casos de sequestros podem ser evitados e há outras coisas que não seriam diretamente neste tipo de ataque mas atualmente qualquer switch moderno não mais antigo do que 5 anos tem mecanismos incorporados muito interessantes outra forma pode ser os PRA que são os router advertisement posso indicar um switch que esteja conectado a um roteador e que só possibilite pacotes RA dessa origem só por falar uma coisa e se vier um pacote de routing de outra porta ele simplesmente vai ser bloqueado é muito semelhante ao que eu fazia com DHCP no IPv4 eu vou falar você unicamente vai permitir os que entrem pelas portas onde eu tenha instalado DHCP server isso também existe no mundo do IPv6 então acho esses são os mecanismos mais importantes para evitar esse tipo de roubo em camada 2 no switch espero não estar esquecendo de nenhum deles seria forçar os dispositivos falando qual é a MAC address que está associada a esse endereço IPv6 então qualquer pacote que passar a vir de um outro endereço ele vai ignorar então essa configuração vai prevalecer e depois que porta se fica conectado esse switch tendo falando isso vamos fazer uma pequena pausa tem 10h56 temos 5 minutos para voltar vamos voltar daqui a 5 minutos e Wesley deveria continuar com a próxima sessão e eu assumo o compromisso de responder as perguntas pendentes no bate-papo muito obrigado por me ajudar com as perguntas olá eu posso ouvir então Wesley com a palavra vamos começar o tutorial então deixa eu compartilhar minha tela conseguem visualizar sim confirmo que estamos visualizando muito bem muito obrigado a todos por estarem neste evento do LACNIC 34 online é um evento muito interessante e vamos falar um pouco sobre uma transição para IPv6 em pilha dupla seguindo os tutoriais de IPv6 continuando com os tutoriais de IPv6 deste LACNIC quem sou? eu sou Wesley Correia CEO da Telecom Consultoria e Treinamento e Serviços que é uma empresa paraguaia de treinamento assessoria melhores práticas e desenvolvimentos para ISPs na América Latina também sou vice-presidente do Brasil PIRIN Forum um grupo de profissionais que trabalharam para o desenvolvimento da internet no Brasil e sou o criador do evento ISPPY que é o evento anual de provedores da internet do Paraguai além disso eu participo de muitos grupos de troca de informações conhecimentos dos eventos eu sempre estou cooperando contribuindo com o que posso para a nossa comunidade latino-americana então vamos falar um pouco sobre a transição de IPv4 para IPv6 usando a pilha dupla e aqui já falamos antes sobre o que seria a transição para passar assim vamos fazer umas definições uma transição possibilita a passagem ou mudança de um estado para outro estado aqui temos uma transição muito conhecida que a gente aprende de criança na escola que é a transição de uma larva até que se transforma em borboleta é uma transição que leva tempo e tem um período que podemos ver aqui tem um período da transição onde não temos nem larva nem borboleta porque estamos justamente na fase de transição o que que isso tem a ver com IPv4 e IPv6 quando a gente fala de transição a pilha dupla seria o método de transição proposto para uma transição tranquila de IPv4 para IPv6 neste caso é preciso contar com duas pilhas IP em todos os todos os dispositivos para que todos os dispositivos possam acessar tudo o que a internet oferece seja em IPv4 ou em IPv6 então é preciso ter suficiente quantidade de endereços IPv4 para fazer essa implementação lembrem que falamos de endereços IPv4 não estamos falando sobre o fato de elas serem públicas ou privadas ou com carrier grade tem que ter endereços independentemente da qualidade pública ou privada ou consigenante aqui temos um desenho feito pelo LACNIC que mostra da camada do aplicativo como funciona uma conexão em pilha dupla quando o destino é IPv4 e quando o destino é IPv6 para isso parece é uma tarefa bem simples quando é IPv4 a gente sai com IPv4 quando o destino é IPv6 o pacote sai em IPv6 mas o que acontece quando o destino tem as duas opções vamos acessar um site que tem os dois endereços IPv4 e IPv6 prontos com conectividade respondendo as requisições então para isso foi montado o que se colocou no RFC 6555 e 8305 o Happy Eyeballs o que o Happy Eyeballs faz se o destino tem as duas possibilidades de IP saem os dois pacotes porém o pacote IPv6 sai um pouco antes para a resolução e aí com base nisso nesta imagem aqui visualizamos o dispositivo o client que faz uma consulta a um determinado domínio quer receber a resposta a entrada a para um determinado domínio e a entrada de 4 as que é a entrada diferente do IPv6 que tem nosso servidor DNS autoritativo aqui temos as duas respostas 192.021 para IPv4 e 2001 DB8 2.2.1 para IPv6 já com os dois endereços prontos do meu host do meu telefone smartphone tablet computador seja lá o que for vamos então abrir a conexão quando abrimos a conexão para fazer isso enviamos os pacotes de TCP SIM de IPv6 um pouco antes e depois de IPv4 então se a gente receber a resposta do SIM acerca IPv6 antes de IPv4 então se estabelece uma comunicação via IPv6 agora se o pacote de IPv6 se perder se foi configurado no servidor na máquina Linux mas não foi configurado no Apache ou em qualquer outro serviço web seja lá qual for não vai obter resposta dessa solicitação o pacote vai se perder vamos ter a resposta de IPv4 e automaticamente a conexão vai se estabelecer via IPv4 do lado do cliente do host não dá para perceber nenhuma diferença nenhuma demora nenhuma dificuldade absolutamente nada tudo é absolutamente transparente para o usuário e aqui temos já entendemos como funciona essa parte do lado do usuário como nosso tutorial é sobre IPv4 é sobre pilha dupla usando seu microchick aqui temos as duas telas que nos mostram como é simples configurar na microchick para integrar pilha dupla é muito simples com base no nosso plano de endereçamento vamos definir qual vai ser nosso pool de túnel e nosso pool de prefix delegation o que é um pool de túnel e um pool de prefix delegation pool de túnel é o que é usado pela seção PPPOE quando o cliente faz a conexão isso é usado automaticamente pelo host se a gente fizer a conexão PPPOE pelo computador isso vai garantir que o computador tenha conexão à internet em IPv6 se a gente fizer a conexão de PPPOE de um roteador de uma CPE de outros dispositivos diferentes esse esse pool praticamente não vai ser usado alguns CPE exigem isso outras não então é bom sempre mantê-lo configurado e depois temos o pool de prefix delegation para que ele serve ele vai é o pool que vai ser entregue no domínio interno do usuário tem umas antenas tem os portos LAN e quer passar o bloco da conexão IPv6 para dentro não vai ser o bloco IPv6 do barra 64 esse só serve para um segmento de rede então o que vamos fazer é entregar um 56 que vai dar ao cliente a flexibilidade de ter múltiplos domínios de rede dentro de sua casa e por que isso por que não entregar só um barra 64 porque estamos olhando para o futuro como já foi comentado por Alejandro não podemos poupar IPv6 porque IPv6 veio para cuidar de uma série de problemas de dificuldades que já tínhamos com IPv4 uma delas é a conexão entre os dispositivos então se temos IPv6 já não é mais necessário fazer um novo endereçamento de portas para acessar uma câmera ou um DVR ou qualquer outra coisa do gênero então com a possibilidade de ter redes múltiplas podemos priorizar a priorização não é de tráfego não é pelo pelo tipo de tráfego mas podemos estabelecer sim níveis de segurança e tudo que é câmeras sensores portões alarmes vão estar no segmento barra 64 e vão ser prioritários na transmissão de dados e não vão ter interferência porque não vai ter nenhum outro barra 64 usado para a parte de mídia de jogos smart tv os jogos internet das crianças então sempre prestar atenção a isso bom sempre me perguntam já fiz isso já fiz essa configuração mas a CPE não pega o DNS IPv6 pega só o DNS IPv4 tem muitos que falam eu tentei desativar o IPv4 e não funcionou nada nenhum local funcionou absolutamente nada pingava mas não resolvia os domínios por quê? porque é preciso anunciar o DNS e é preciso preencher na microchic os espaços esses do IPv4 os DNS tanto IPv6 quanto IPv4 tem esse círculo que eu coloquei aí allow remote requests por favor nunca coloquem não marquem não assinalem essa caixa se vocês assinalarem isso vão permitir que seu microchic resolva DNS solicitações DNS que venham de fora isso pode ser usado para ataques de amplificação de DNS ataques de DDoS para amplificação DNS então a grande maioria dos ataques de DNS hoje baseiam-se na amplificação de DNS devido a muitos microchics que marcaram essa caixinha no microchic se você quiser marcar essa caixa faça uma regra de firewall que não possibilite que endereços de fora da rede possam entrar para usar o microchic para resolver endereços IP bom aqui vamos não vamos marcar vamos colocar o DNS se não tivermos colocamos um provedor depois vamos no menu IPv6 desculpe o Neighbor Discovery de IPv6 e vamos usar essa opção All interface All podemos criar para interface onde está nosso PPPoE não é necessário todas as interfaces vai funcionar super bem e depois vamos para o ND e temos que marcar Advertise DNS e Other Configuration essas tem que estar assinaladas o que é isso isso está encorado encaixado com tudo o que o Alejandro explicou sobre NDP isto é vamos usar o NDP para informar a CPE e para informar os hosts sobre o endereço DNS que estamos usando pois não estamos usando a HCP usamos auto-configuração stateless baseada em router advertisement então Wesley tem duas perguntas aqui sobre a questão do pool do túnel se só se é precisa para endereços rua e se não marco isso então não funcionaria o caixa DNS da microchic mais alguma pergunta ou só essas no microchic na IPv6 settings devem estar configuradas as marcas corretas devem estar configuradas as marcas corretas em settings IPv6 imagino que devem ter que ver a parte de aceitar o RA routing pode comentar um pouco sobre isso vamos fazer uma revisão disso na parte laboratório prático aqui sim deve ser endereços globais anycast porque se não o cliente se conectar com seu computador não vai ter acesso à internet então é preciso colocar endereços globais aqui de qualquer maneira se não se marcar aqui não vão ter o caixa do microchic por isso que eu expliquei se querem fazer o caixa tem que marcar mas que para não permitir que endereços de fora da rede que não seja do seu intervalo do intervalo que você entrega aos seus clientes públicos ou privados porque senão isso deve estar especificado para que não possam acessar a porta 53 no microchip aqui temos alguns CPS algumas CPS de microchips é muito simples a parte de configuração temos que ir a IPv6 de HCP 6 client e criar um client de HCP porque quando falamos do pool de PD e desse esse pool é entregue por DHCP versão 6 então temos que criar um client DHCP e colocamos o nome que quisermos e vamos fazer uma solicitação de prefixo então prefixo é recebemos o prefixo e vamos também ter que dizer o tamanho das subcategorias ou intervalos que subintervalos por exemplo se recebemos um barra 56 vamos dizer que recebemos um 56 mas esse 56 não vai gerar subintervalos de barra 64 por exemplo e para que possamos anunciar esses IPs no domínio interno por exemplo na porta LAM do microchip na porta LAM da BG11 qualquer um que pudesse se nós vamos acrescentar qualquer um que for CPE vamos acrescentar um address IPv6 address e vamos dizer de que pool que é o pool lá de cima que nós criamos no DHCP client vamos dizer qual é o pool de qual pool vamos tirar esses endereços para entregar no domínio interno e qual é o nome da interface que vamos entregar aqui temos que marcar a opção de advertise isso vamos ver no laboratório prático agora temos também aqui o CPE de TP-Link é muito simples habilitamos IPv6 o tipo de conexão PPO expressão 6 usuário a senha prefix delegation e no domínio LAN nós atribuímos os IPs por slacks stateless configuration e com isso já passa temos toda a configuração fazemos tudo isso no PPPoE e logicamente os passos na CPE já tendo as documentações segmentos e blocos IPv6 já definidos para sua utilização e com tudo roteado o CPE vai funcionar perfeitamente vamos fazer agora uma demonstração sobre como tudo isso funciona eu deixo aqui um código um QR code para que vocês descarreguem baixem na sua máquina virtual mas se vocês não tiverem um leitor desse código podem descarregar neste endereço web deixo aqui cinco segundos a vocês para que vocês façam uma captura de tela e possamos aproveitar o tempo para o nosso show muito bem vamos então agora o nosso laboratório esse é o laboratório é exatamente esse laboratório é exatamente igual a um dos que está disponível nessa máquina virtual ou VM que eu deixei aí para vocês para que vocês baixem temos outro laboratório de 464 Slack e outras coisas que vocês podem experimentar sem estar no ambiente de produção para ver como funciona isso na prática aqui temos o concentrador microtech que é nosso temos um switch que está enviando um cabo até o nosso ponto de acesso nossa torre de transmissão para os clientes sem fio e outro cabo temos aqui outro dispositivo que está simulando o comportamento de um OLT que é completamente em ponte permitindo que os clientes FTTH possam se conectar e temos dois hosts que vamos verificar se eles recebem os endereços IPv6 que estão atribuídos a essas conexões vamos começar então começar pelo concentrador microtech que tem o endereço 192 168 200 210 vamos dizer para que se conecte estou dentro do meu concentrador aqui eu tenho quatro conexões feitas referentes aos dois clientes FTTH e as duas antenas vamos rever toda a parte de configuração no nosso PPOS server temos aqui na versão 6 meu endereço IPv6.1 temos o pool de PD e o pool de túnel aqui eu coloquei dois prefixos barra 33 porque é apenas para laboratório mas nesse ponto vocês tem que ter uma documentação para que saibam qual é a longitude do prefixo que vocês precisam ter aí Wesley acho que você tem me estão dizendo que não se vê o console não sei se você está compartilhando só essa tela não eu estou compartilhando tudo deixe ver aqui se algum eu começo de novo acho que estava agora vocês estão vendo o microteak agora sim obrigado obrigado pelo dado pela informação outra vez IPv6 pool aqui temos os pools configurados colocamos dois barras 33 só para modo de exibição mas é importante ter a documentação para saber qual é o cumprimento do pool que vamos atribuir aqui para que suporte a quantidade de clientes muita gente me pergunta eu coloquei o barra 48 e quero atender a tantos mil clientes e me dá um erro de que dizendo que não há mais prefixo disponível para entregar ao cliente eu digo que sim isso pode acontecer antes de fazer isso é preciso fazer a documentação e especificar os tamanhos os comprimentos corretos do prefixo para fazer a entrega para que nenhum cliente fique sem o IPv6 aqui então vamos rever um pouco essa parte de prefixos usados e podemos ver aqui os que já foram entregues e as conexões que já estão estabelecidas pelos cpes que temos aqui no nosso laboratório muito bem aqui em IP DNS colocamos os endereços DNS que queremos entregar no meu caso eu não quero fazer um allow remote request porque eu estou entregando endereços IPv6 e quero que a Google e quero que Google Cloudflare clientes consultem diretamente Google sem um cache de DNS mas se você quiser esse remote request tem que ir do firewall e o firewall não se esqueçam do firewall para não ter para que não sejam fontes de ataques de DOS por solicitação de DNS aqui no IPv6 ND nós temos a opção de advertise DNS e other configuration isso nós precisamos disso para poder entregar IPv6 DNS aos clientes só isso não é necessário fazer nenhuma outra configuração para entregar o IPv6 e vamos ver aqui no nosso laboratório como isso funciona no PPPOS server temos um PPPOS server simples está com service server name service name LACNIC sai aqui no nosso switch e temos os secrets eu coloquei só um e por esse motivo temos o teste 1, 2, 3, 0, 1 e 2 aqui na conexão e o que nos interessa é o perfil o profile que vai fazer atribuição dos recursos para o nosso cliente temos aqui o local address remote address temos aqui o PPPOS um pool que eu coloquei aqui no IP pool e tem endereços da RPC 6598 endereços privados de uso exclusivo para CGNAT porque eu não tenho endereços públicos aqui e na parte de remote IPv6 prefix pool o prefixo do túnel que nós tínhamos criado já no IPv6 pool aqui temos o túnel é o mesmo prefixo que temos aqui Wesley gostaria de comentar aos colegas que neste caso para otimizar o tempo do expositor nós vamos deixar as perguntas para o final da apresentação do Wesley por isso eu não estou interrompendo está bem? sim, muito bom aqui na parte do remote em DHCP versão 6 o PD pool o prefixo do TD as outras configurações que vocês quiserem fazer serão de acordo com o cenário que vocês tiverem com exceção desta que deve ser use IPv6 e marcar yes se colocarem como no não vai ser entregue se marcar em required esse é um ponto muito interessante porque se o CPE não tem suporte ao IPv6 a conexão não será estabelecida então esta opção só pode ser marcada se você tiver certeza de que todo o CPE todos os dispositivos que geram conexões PPPOE client tem suporte IPv6 porque se um não tiver não vai ser não vai haver a conexão e o default não me perguntem porque eu não saberia dizer neste momento o que seria o que significaria essa opção default então não vamos tocá-la muito bem aqui terminamos então esta parte do concentrador PPPOE e agora vamos acessar um cliente FTTH e a parte que o nosso amigo José vai abordar com mais precisão vamos acessar este só para ver como está a conexão este tem o endereço 192-168-200-222 vamos então colocar aqui o endereço 222 e só isso pronto PPPOE client no menu PPP temos aqui já criado mas para criar só só PPPOE client usuário e senha não temos que atribuir muita coisa mais aqui eu estaria usando também a opção add default route eu não usei aqui para que não fique pendurada a conexão por causa da questão de ser laboratório mas para o teste que nós precisamos fazer aqui não faz falta para o cliente vocês vão precisar porque eles têm que ter uma rota por padrão em IPv4 e também IPv6 mas não agora agora vamos então revisar rever aqui o que nós temos de IPv6 temos o endereço IPv6 que é um barra 64 e me diz aqui pronto PPPOE IPPOOE 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 esse POOE foi criado automaticamente no DHCP versão 6 client aqui quando criamos esta opção pedindo pedindo um prefixo dissemos que o tamanho máximo a longitude máxima do prefixo era barra 64 quando é estabelecida a conexão PPPOE automaticamente já captura já se preenche vamos simular isso agora para que vocês possam ver o que acontece quando desativamos vamos mudar a posição das telas deixar assim nessas posições para mostrar absolutamente tudo a vocês muito bem temos a conexão PPPOE que está estabelecida no nosso concentrador já recebemos um intervalo e já temos um POO outra coisa que também temos são os DNS que foram atribuídos automaticamente IPv6 e também IPv4 vamos deixar esta tela aqui de lado e vamos ver o que acontece quando nós desativamos o PPPOE desativamos o PPPOE já saiu automaticamente saíram os DNS do IPv4 automaticamente temos um DNS de IPv6 esse não foi atribuído diretamente pelo NDP e temos aqui em vermelho porque mostrando que esse endereço é inválido vamos outra vez IPv6 address mantemos aqui vamos reconectar para ver o que acontece fizemos a reconexão e agora já aparece em preto novamente já não há mais inválido e se desativarmos o DHCP versão 6 client vamos ver o que acontece com o endereço IPv6 desativamos automaticamente já houve um erro aqui que diz que este pool de endereços não existe e por que não existe porque o CPE Microtec não criou o pool porque não recebe nada não está ativo não está habilitado e se habilitamos novamente vai passar a receber e já fica habilitado vocês viram que ficou de vermelho passou a preto temos então novamente o endereço este endereço barra 64 está com a opção advertise e o que significa isso significa que esta interface é capaz de anunciar de enviar endereços IP a host IPv6 a host que solicitem esses endereços vamos ver como significa como isso funciona aqui no nosso laboratório aqui estamos para aqueles que vão emular o laboratório quando colocamos o nosso mouse no canto inferior da tela vai aparecer o endereço do ENC para que possamos acessar então temos aqui 192 168 200 200 que é o IP do nosso emulador com o porto a porta perdão TCP 32 772 vamos então com esse endereço ao BNC viewer o endereço que vocês estão vendo aí conseguem ver você me diga sim está está se abrindo podemos ver que está está abrindo aqui abrimos o usuário o usuário está por padrão já no manual vocês vão encontrar também dentro dessa pasta que eu compartilhei com vocês o password é test123 com T maiúsculo vão entrar então na máquina virtual está carregando vamos ver se termina de carregá-la ou se temos que voltar tornar a carregá-la pronto vamos aqui rever as conexões IP vamos neste menu wired connected ou seja não diz que a conexão por cabo está estabelecida nos diz que a conexão por cabo está estabelecida vamos aos settings no wired settings vamos clicar na engrenagem para ver o que nos diz aqui diz que temos um endereço que é 2001 dv8 8.900 o que é esse endereço 900 esse endereço 900 é o endereço é o nosso prefixo barra 64 então até o ponto 900 é o nosso é a indicação de rede do nosso prefixo e a partir do 900 para a frente é a indicação do host então nosso dispositivo nosso computador recebeu o IPv6 corretamente se fosse aqui o endereço IPv6 global também teria recebido o IPv4 também uma rota por defeito por padrão se fosse um endereço global IPv6 público global teríamos conexão à internet perfeitamente sem nenhum problema porque todo o fluxo foi estabelecido perfeitamente então desde o concentrador onde nós atribuímos o pool para o cliente o cliente que o recebeu esse pool e até é o router advertisement que usamos aqui na interface de saída aqui vocês podem ver é ter um mas poderia ser outra coisa uma bridge uma BWLAN por exemplo qualquer microchic funciona exatamente da mesma forma uma dica que eu dou a vocês é fazer os testes na versão que estiver antes que estiverem usando antes de colocá-lo em funcionamento porque em algumas atualizações pode haver uma modificação uma configuração diferente isso depois pode mostrar um menu diferente então para aqueles que vão ver a gravação do tutorial depois posteriormente saibam isso vejam que estão com essa configuração agora vamos realizar o cliente o cliente que está com o final 223 a mesma coisa o PPPOE foi estabelecido temos a conexão estabelecida em IPv6 de HCP client estamos recebendo um pool vejam que o outro estava como 900 este já está como 100 nós começamos a entregar de 8 mil pelo concentrador já estamos com 100 e 900 e agora vamos ver na nossa interface como é que ficou a configuração e ela está exatamente igual a anterior podemos testar aqui se a gente desativar este DHCP v6 client automaticamente vai ficar vermelho vai aparecer um erro nas outras duas janelas e imediatamente é apagado o endereço para que não ocorra nenhum erro porque se houver um endereço aqui neste campo com a opção advertise o microchic vai entregar a quem solicitar então se encarrega de apagar tudo automaticamente se voltamos a estabelecer o DHCP versão 6 client já vemos que o próprio microchic se encarrega de atualizá-lo porque fizemos este teste de apagar e colocar novamente assim várias vezes porque em algumas versões anteriores da microchic quando o PPPOE era colocado a configuração de PV6 ficava congelada então não se atualizava mais então era preciso reiniciar o microchic para que pudesse voltar a pegar as informações e mostrar uma nova faixa de entrega aos clientes mas agora já funciona perfeitamente sem ficar pendurado nem sem perder qualquer informação aqui este outro ponto temos aqui a porta 32769 vamos fazer login teste um dois três com o T maiúsculo temos que aguardar até que possa carregar pronto nas configurações de rede mais uma vez vamos nos Y settings e vamos na engrenagem que temos também IPV6 configurado pronto funcionando perfeitamente como na máquina anterior com esta configuração que fizemos qualquer dispositivo que tenha suporte IPV6 dentro da casa do cliente poderá ter conexão IPV6 porque usamos router advertisement esta opção e esta opção garante que por NDP e por NA possa se entregar as informações de IP de porta de links e todas essas informações são entregadas entregues desculpe e todos os dispositivos terão conexão por IPV6 ainda temos alguns minutos e podemos então ver as perguntas da audiência bom eu colaboro com as perguntas obrigado sim com muito prazer aqui nosso amigo Guilhermo Pangliero pergunta sobre vantagens e desvantagens na solução Slack em contraste com DHCP LP muito boa pergunta perfeito veja que no segmento entre o ISP e o cliente sempre tem que ser os dois Slack e DHCP com prefixo delegado Slack vai no túnel vai te entregar o 64 e o DHCP com prefixo delegado vai entregar um prefixo para que possa usar no domínio interno agora se você usar DHCP versão 6 no domínio interno da casa do cliente talvez um smartphone que não tenha suporte de DHCP 6 client não vai funcionar enquanto que o Slack é praticamente uma garantia de funcionamento em todos os dispositivos inclusive os dispositivos de IoT não tem nem DHCP versão client porque acrescenta mais coisas mais códigos mais funções enquanto que o Slack vai funcionar perfeitamente então a maioria dos dispositivos de IoT ou internet das coisas não tem esse suporte então sempre é preferível o Slack no domínio interno e no segmento entre o provedor e o IACP e o CP do cliente tem que entregar DHCP porque está entregando faixas perfeito temos uma outra pergunta por aqui quanto a microchip o IPv6 settings qual seria a configuração correta para o microchip deixa eu voltar a compartilhar a tela desde minhas configurações eu não mexo nada aqui eu deixo exatamente por padrão o que aparece por padrão eu nunca mexi nisso e sempre deu certo então se não for necessário tocar é melhor nem mexer e se quiser por exemplo se a gente tiver dois mil clientes e quiser que apenas dois mil CPS estejam na tabela de vizinhos vamos colocar dois mil aqui mas é uma configuração um pouco mais avançada que também não é necessária tem um colega que pergunta o Marcelo soça muito obrigado pela pergunta eu tentei conectar uma máquina virtual no modo bridge com wi-fi e não levanta a máquina com adaptador wi-fi em modo bridge não levanta seria preciso fazer com uma rede de cabo eu não saberia dizer porque eu uso sempre com cabo todos os meus acessos aqui são assim tudo estou ancorando com o meu cabo então é possível que esse seja o problema de toda forma eu estarei disponível para ajudar depois podem entrar em contato diretamente comigo por e-mail acho que vocês vão encontrar nos materiais o meu endereço de e-mail e fazer contato que eu vou ajudar assim vou ficar contente de ajudar temos uma pergunta de Hermes Quintero no exercício anterior você usou foi usado o GNS3 agora é usado EVNG qual seria a melhor opção para simulações qualquer uma das duas vai ser muito bom a que você gostar mais a que for mais confortável para você trabalhar vai ser a melhor versão para você tanto o GNS3 como o EVNG tanto o outro que é o mais novo de todos eu tenho laboratórios muito longos montados nele tem um servidor com um cartão de 128 ele está fazendo eu faço testes de capacidade todos os três funcionam perfeitamente algumas funções do EVNG não serão como as do GNS3 que é preciso desligar o dispositivo no GNS3 você pode colocar o cabo com o dispositivo ligado só o EVNG tem que para a versão pro ele possibilita fazer com os dispositivos ligados quando não for paga aí tem que desligar os dispositivos é a única diferença muito bem resumo aqui duas perguntas para usar melhor nosso tempo quando você mostrou a configuração IP do computador não visualizamos a porta de 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 IPv6 e somado a isso no seu critério qual é o número máximo de decisões concorrentes de PPP ou é que pode suportar o microtique aqui temos no terminal aqui não vai funcionar também não agora sim temos temos o IP de fato não atribuiu não não foi atribuído alguma coisa aconteceu nessa máquina virtual que não atribuiu mas tem toda a configuração não sei o que foi que aconteceu vou verificar no laboratório no manual obrigado pela informação não percebi que tinha acontecido isso vou ter que verificar excelente bom aqui referem que no caso de que não funcione com Wi-Fi o emulador o virtualizador virtualbox sim funciona com Wi-Fi então essas seriam resumindo as perguntas que tivemos faltou uma resposta e foi a das sessões concorrentes com PPBO3 isso vai depender do hardware que você vai usar e das funções adicionais do hardware você pode ter uma CCR 1036 que suporte apenas 800 ou 1000 clientes simultâneos sempre que esteja fazendo NAT firewall entre outras coisas e vai ter a mesma coisa em 4.000 5.000 sessões se não fizer NAT se tiver se você não fizer firewall e outras coisas depende muito de como está sendo usando esse microchip e tem essas diferenças de capacidade se é possível fazer um load balance entre IPv4 e IPv6 simultaneamente no microchip imagino é uma boa pergunta nunca testei eu testei no IPv4 e funciona em IPv6 não testei o load balance eu acho que é o que marca os pacotes podemos verificar aqui em IPv6 temos um mandão aí são marcados se marcarmos os pacotes é possível que em IPv6 routers possamos criar a partir de marcação não aqui não tem não, não pode não é possível atribuir uma rota por padrão com marca de pacotes pelo menos não nessa versão que eu estou usando que é a C42 eu acredito que ainda não seja possível mas é uma coisa que microchip que deveria implementar nas próximas versões excelente também pergunta se você tem alguma atualização informação sobre o suporte RFC 4818 nos microchips não sei não sei não tenho nenhuma atualização sobre isso tenho que verificar a wiki para ver o que eles falam no fórum porque eu não tenho informações sobre o assunto essas seriam as perguntas que eu tinha para você não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa por aqui está tranquilo a outra ponta vai deixar de ser transmitida Alejandro você está aí vocês podem me confirmar alguém pode confirmar se vê bem a tela sim muito bem Alejandro você está vendo a minha tela sim estamos vendo a tela perfeitamente muito bem e alguém se puder dizer que está me ouvindo bem sim estamos ouvindo muito bem Wesley e também a tela está perfeita parece tudo bem ok então vamos começar eu preparei um material que tem a ver com a tecnologia de DIPOM como rede de acesso para implementação de redes massivas vamos então dar início aqui vocês tem a minha informação de contato para qualquer consulta ou pergunta que não puder ser feita durante o evento meu e-mail e o meu e-mail pessoal vou falar sobre quatro aspectos em primeiro lugar vou reservar uns minutos dedicar uns minutos para falar sobre os fundamentos da tecnologia DIPOM e os aspectos de operação ou contextualizar um pouco o âmbito de referência sobre o qual vamos falar esta é uma tecnologia que tem muitos detalhes técnicos aborda todos os detalhes como rede de acesso com muita profundidade mas vamos tentar dar assim um panorama geral para que vocês tenham um contexto e que para que permitam entender qual é o foco central desta intervenção depois vou falar também sobre OLT os aspectos de configuração do lado OLT a unidade de acesso principal em DIPOM focado na questão do IPV6 vou falar um pouco também sobre DIPOM vou falar como se configura o CPE do cliente em DIPOM e também depois vou fazer uma pequena apresentação como é uma rede DIPOM com IPV6 funcionando especialmente com o que tem a ver com serviços de internet de alta velocidade comecemos então com a tecnologia DIPOM essa é uma tecnologia que data do início da década passada ou seja no início dos anos 2000 é uma norma da ITUT é uma tecnologia que vem resolver muitas questões técnicas e limitações das tecnologias que antecedem como por exemplo de acesso parcial comercialmente começou a ficar disponível em 2005 e 2006 começaram as primeiras implementações de DIPOM no mundo e hoje em dia temos três grandes normas ou standards de DIPOM que é o DIPOM tradicional com capacidade de largura de banda de 2,5 gigas por porta podendo conectar até 64 ou 68 inscritos até 8 anos era capacidade máxima de DIPOM já em 2012 tivemos uma nova norma que é o DIPOM de configuração simétrica como uma simétrica são velocidades de 10 gigas por porta estamos falando de que um LT pode ter até 256 portas vejam a grande capacidade então que tem esse DIPOM e já de 2016 para cá temos um novo standard ou norma conhecida como 40 DIPOM que pode que permite ter uma capacidade de até 60 gigabits por porta através da multiplexação de várias bandas de 10 gigas então é uma tecnologia que evoluiu rapidamente em duas décadas e hoje em dia praticamente não há uma tecnologia de acesso que tenha as características de DIPOM em termos da velocidade oferecida do ponto de vista de sua estrutura DIPOM é uma rede de acesso que consta de três partes fundamentais a primeira são os elementos ativos ou elementos com funcionalidade de switching de roteamento e conexão lógica aqui temos o LT e as ONT ou ONU que vão para a casa dos associados é um sistema multiponto isso pode ser administrado com uma fibra múltipla com multiplicação óptica logo temos o complemento passivo que é a rede externa ou ODN que se encarrega de levar a fibra do LT até os ONT do usuário final essa rede externa pode ser complexa porque deve percorrer todo o caminho até chegar ao cliente final terceiro lugar temos a rede de camada superior ou rede do operador de transporte de provisão do serviço que é que vai prestar realmente os serviços de internet a rede de POM como rede de acesso está pensada para ser uma rede de início transparente mas há alguns anos já começaram incluiu funções de roteamento e em alguns casos de controle de largura de banda também dos serviços prestados nela o sistema de controle de largura de banda da OLT no OLT e de roteamento nos ONT hoje em dia já temos recentemente aqui antes tinham só switches agora temos também roteamento uma espécie de gateway com os associados em OLT apesar de ter funções de roteamento bem sofisticadas normalmente é usada como um switch ou comutador a ideia é que seja totalmente transparente sem deixar de ter funções de switch ou de VLAN no tema da controle de largura de banda aqui temos a nomenclatura quais são as portas as ONTs que vão para a parte ótica do NBI as portas dos usuários ONI podem servir ou prestar serviços sem fio todos esses telefonia todos esses que estão listados na tela é uma tecnologia muito boa para a prestação de serviços do ponto de vista técnico a fibra ótica que usa jipom é de um só fio para otimizar os investimentos em fibra na planta externa e devido a isso pode-se usar um sistema conhecido como WDM que é multiplexação que permite transmitir o tráfico descendente e o tráfico ascendente basicamente o esquema jipom básico é usado com duas frequências uma para subir outra para baixar para descer em cada uma das portas OLT e ONT existe o módulo de multiplexação é uma característica muito importante na questão do jipom outra questão tem a ver com como é feito o controle de acesso médio nas transmissões no sentido descendente temos a porta do OLT manda para a ONT e recebe 64 e é feito com uma técnica conhecida como broadcast com identificação de tráfico o OLT transmite a parte ótica faz um broadcast e cada ONT faz essa multiplexação desse tráfego com base no identificador dos caminhos das vias e aqui tem uma tecnologia que encapsula o tráfego para torná-lo Ethernet sobre estruturas chamadas GTC são estruturas de convergência dipom também está pensado para encapsular ATM encapsular também OT1 inclusive OPS diretamente nesse sentido não há muito o que dizer mas simplesmente é broadcast todo o tráfego é controlado pelo OLT no sentido ascendente como transmitem no máximo 64 128 e recebe 1 deve haver uma técnica para fazer a organização desse tráfego o ascendente é trabalhado com uma tecnologia que não é de dipom mas é usada por dipom chamada por acesso de múltiplo por divisão de tempo ou TDMA e basicamente o OLT aloca espaços de tempo para que possam ser transmitidos para a sua transmissão isso está relacionado com a largura de banda porque eu aloco a largura de banda em função do que o usuário vai fazer é um elemento muito técnico mas não vou me deter muito neste ponto simplesmente passar-lhes o conceito dipom é uma tecnologia que realmente resolve muitos problemas não só pode ser usada para fins residenciais de acesso à internet mas também para resolver uma série de solicitações de interconexão em diferentes cenários vocês vão conseguir então ver o conceito por exemplo FTTX que dá diferentes possibilidades a mais conhecida FTTH que permite essa sigla significa bom fire to qualquer coisa no caso X ou seja é a possibilidade de levar a fibra para ter a casa do assinante então leva aqui na borda chega até a borda e termina na última milha com internet com wi-fi wi-fi ou com o que for também podemos usar dipom para tráfego de telefone móvel no caso do FTTM por exemplo transportar e-uns cada vez se usa menos mas dipom dá essa possibilidade uma variação interessante é a possibilidade de mudar com fibra até os pontos de acesso num cenário público nos centros comerciais estádios etc então dipom é uma tecnologia que realmente complementa outras tecnologias ou que outras tecnologias complementam o que o dipom de repente não pode alcançar por uma questão de tempo por exemplo então isso é conhecido como cenários de configuração FTT aqui temos uma vista de outro ponto de vista FTT ou FTTH FTTB etc de ponto em todas essas possibilidades é uma tecnologia muito completa já entrando um pouco na parte técnica como essas transmissões são óticas temos todo um esquema para multiplexar os serviços tanto no sentido ascendente como descendente upstream ou downstream uma característica interessante do dipom é que funciona de uma forma no sentido técnico por exemplo downstream e de outra maneira no sentido upstream do CP ao OLT e ao contrário também então no sentido downstream há serviços multicast fios multicast que tem uma forte capacidade por exemplo de multicast e não é a mesma coisa no sentido ascendente então o dipom o que que faz da porta cria-se esses fios de serviços chamados de import são portas de encapsulamento genérico que permitem que uma OLT numa porta possa ter dezenas centenas ou milhares de fios de serviços multiplexados óticamente através de um esquema downstream e um esquema upstream no sentido upstream temos uma particularidade como sistema de TDMA é preciso definir a largura de banda em função então do que se quer por exemplo temos então a locação da largura de banda em termos de qualidade de serviço é conhecido como dinâmico e o OLT vai dando alocando os serviços definindo diferentes esquemas de largura de banda então quando configuramos uma ONT é ver qual vai ser a largura de banda no sentido ascendente um pouco para deixar clara a parte do sentido downstream basicamente o OLT transmite umas tramas de pacotes de POM GTC tramas ou frames GTC e esses frames vão ser vão tomar os frames que lhes correspondem isso é no sentido descendente downstream outros detalhes que diferenciam de POM de tecnologias antecessoras como o XL por exemplo temos as capacidades em primeiro lugar vocês sabem que de POM tem alta capacidade de tráfego estamos falando de 2500 megabits 10 gigabits por porta e até 40 ou 60 gigabits por porta para contrastar no caso do coaxial no máximo são 10 gigabits quando é o 4.0 que está por sair esse estándar a possibilidade de chegar a 40 gigabits mas isto é no máximo para mil assinantes então a relação ainda continua sendo muito pobre por assinantes outra característica importante do DIPOM é a capacidade de distância podemos ter assinantes até 20 quilômetros de distância inclusive mais dependendo da configuração utilizada em cada porta e no XSL em DOCS só podemos chegar a umas dezenas de quilômetros no caso de DOCS não mais de um ou dois ou três quilômetros então é um aspecto do DIPOM que realmente é superior outro elemento para terminar esta comparação é que DIPOM tem umas características importantes em termos de qualidade de serviço a partir do assinante ou seja já no momento que o tráfego entra no CPE já vemos um elemento de qualidade de serviço que tem muito a ver com a possibilidade de oferecer um melhor serviço ao assinante com este panorama quais são os aspectos chave da tecnologia vamos entrar em como é o processo de configuração da OLT que é a unidade de acesso central do DIPOM quanto especialmente para a configuração dos serviços de internet neste espaço neste caso eu vou falar só sobre os serviços de internet deveríamos fazer algumas considerações adicionais para os serviços de voz e outros serviços quanto a configuração da OLT a primeira coisa a dizer é que a OLT no DIPOM controla absolutamente tudo todos os assinantes todos os acessos a largura de banda em que VLAN estão colocados a segmentação toda a arquitetura os protocolos de camada 2 e de camada 3 é um equipamento muito sofisticado deve-se dizer que uma OLT tem capacidade desde muito pequena pode-se administrar 100, 200, 300 mil assinantes com poucas até 64 mil assinantes com algumas e quanto mais passa o tempo mais ainda porque os níveis vão em aumento sempre então é um equipamento que ocupa uma terceira parte do RAC um terço do RAC com uma quantidade importante antes era necessário um equipamento muito maior para obter o mesmo resultado o colega que Wesley falou sobre a provisão de produtos de acesso de PPPOE é preciso dizer que não é a única forma de dar endereços do IP do CPE também se pode fazer com DHCP ao mesmo tempo com denegação de serviço delegado mas há coisas adicionais que devemos considerar algo por exemplo levando em conta da versão 6 tinha esquecido de ativar o vídeo desculpem como os servidores DNS os servidores NTP os servidores por exemplo para fazer um respaldo um backup para fazer a autenticação de usuários de 3As rádios TACARC os diferentes comandos os servidores de gestão de rede todos são suscetíveis no momento de fazer a transição para o IPv6 temos que levar em conta o roteamento dinâmico para as redes de camada superior inclusive os OLTs têm capacidade de roteamento dinâmico podem suportar IBGP com RR podem suportar OSPFV3 MPLS alguns são mais sofisticados que podem fazer um trabalho mais importante não vamos tratar esse assunto mas são assuntos importantes a serem levados em conta eu só vou trabalhar sobre a delegação de prefícios que Wesley antecipou um pouco vou colocar coisas adicionais a questão do ND do RA lembre que neste caso o RA é importante pelo roteador de acesso porque pode fornecer os endereços de interface IWAN já vamos ver isso com maior detalhe quanto aos componentes ativos temos que levar em conta que se eu quiser configurar uma rede para IPv6 eu tenho que me ocupar do OLT e também do CPE são duas configurações que vão de mãos dadas mas apesar disso são feitas de forma independente e elas têm que bater no que diz respeito a vila largura de banda os canais a rede passiva do GEPOM não é configurada é totalmente acéfala e serve apenas para fazer o transporte bom algumas considerações iniciais o roteador de camada superior pode ser microchic pode ser Cisco pode ser muitas marcas o que importa é que você tem que levar saber que tem que redirecionar o CPE tanto na interface LAN quanto na interface WAN no espaço 6 não existem mais os endereços de IP privado isso é um elemento novo que no início gerou algumas questões que já vou referir mas neste caso eu vou trabalhar com o microchic mas eu quero que vocês saibam quais são as questões a serem resolvidas e as decisões a serem tomadas uma das questões muito discutidas é o tamanho do prefixo que vou delegar para o CPE a resposta a essa pergunta da minha perspectiva é em nenhum caso barra 64 em nenhum caso menor do que barra 60 qualquer delegação entre barra 48 e barra 60 vai estar bem mas eu preferiria um barra 48 muitos acham que são muitos prefixos mas há questões envolvidas para otimizar as tabelas de rotas otimizar o roteamento depois você não tem que realocar nada aos usuários está alinhado com as políticas do LACNIC de que os usuários se atribuem barra 48 então eu vou fazer o exercício com barra 48 se vocês fizerem com barra 32 vocês vão ter 65 mil e tantos barra 48 e se vocês tiverem mais clientes do que isso podem perfeitamente pedir outro barra 32 ao LACNIC e continuar a funcionar com barra 48 não é correto falar que se eu uso barra 48 meus IPs vão acabar não vão acabar e se a sua alocação acabar você pode pedir mais um conjunto um grupo e o LACNIC vai poder entregar eu por exemplo estou trabalhando com o prefixo barra 36 para atribuir 48 isso me dá uma capacidade de 4 mil prefixos possíveis pode ser para um POP essa é uma das capacidades outras opções com 40 a 60 44 a 56 36 para 48 mas é muito importante não menos de barra 60 e nunca barra 64 para o cliente dê ao cliente a maior quantidade de IPv6 para que tenha muita flexibilidade pense que não é apenas que tenha uma única máquina ele poderá no curto prazo ter uma rede bem grande no que diz respeito a microchip Wesley já explicou algumas coisas vou destacar questões chave o microchip traz em geral a parte tem coisas que já estão ativadas quanto a questão do pacote de IPv6 quanto aos settings ou configurações deve-se considerar que ele não aceite os RAs porque é bom protegê-lo porque a configuração na microchip vai ser estática porque se um router é o router de acesso então eu acho uma boa prática de segurança não habilitar que receba RAs então se ele pode aceitá-los acabamos podendo sofrer um ataque uma questão importante no GEPOM já entrando na questão das considerações práticas é que tudo funciona com VLANs então vamos ter que criar uma VLAN e atribuir tudo que são os FOLs de IPv6 o endereçamento de IPv6 de qualquer interface da microchip vem ativado por padrão RA que podem habilitar ou desabilitar quanto à recepção você quanto ao envio quanto à recepção você tem que fazer manualmente e depois tem que ativar a extensão do prefixo aqui eu vou entrar diretamente na configuração do microchip vou fazê-lo diretamente sobre o roteador microchip agora vocês podem visualizar minha tela para começar as VLANs elas vou fazer uma interface do JIPPON a 400 VLAN 410 essa vai ser a VLAN da internet do serviço de internet do JIPPON sobre essa VLAN eu vou criar o endereço IP aqui tem o endereço IP agora agora eu estou trabalhando com o ambiente de produção que nos facilitaram no México de Veracruz eles já tem IPv6 implementado aproveito para agradecer a possibilidade desse acesso que me deram a um dos microchips e um dos LTs para fazer este demo em quente é atual e vejam que a VLAN 410 tem alguma colocada sempre em barra 64 que eu sempre recomendo sempre com barra 64 e aqui eu digo o advertise para ativar o RA então na VLAN 410 ele vai anunciar para o Slack e vai se pronunciar como porta de conexão na parte de ND nessa VLAN eu posso configurar os parâmetros de tempo do RA normalmente ele trabalha bem com os valores por padrão eu em geral prefiro reduzir esses tempos um pouco e muito importante advertise MAC address para que as pessoas possam otimizar o processo que os clientes saibam para a MAC address também marcar outras configurações como domínio eu não estou anunciando o DNS porque eu estou anunciando pelo DHCP versão 6 eu vou mostrar como então eu não anuncio pelo RA mas o RA da Microchic anuncia perfeitamente os DNS assim que eu ativo este RA nessa interface ele vem ativado por padrão mas eu gosto de fazê-lo diferenciado numa interface para ajustar os parâmetros vai aparecer aqui o prefixo anunciado automaticamente quando eu faço a configuração da IP então o Microchic já está anunciando via RA o prefixo que eu configurei adicionalmente a questão dos DNS um aspecto interessante da Microchic que sempre me chamou a atenção é que os DNS anunciados em IPv6 são pegos no menu IP de versão 4 DNS aqui estão os DNS referidos pelo Wesley que é um que já tem o pessoal do site link e estou colocando dois DNS da Google também poderia colocar dois no domínio próprio assim deveria ser um dos pontos para avançar em IPv6 então mesmo que é um menu de IPv4 ele já pega os interesses aí os DNS eu vou anunciar dentro do DHCP aqui aqui o que fizemos foi criar um pool que está anunciando com a delegação que é 36 a 48 é um pool de 36 a 48 são 4 mil prefixos que posso anunciar cada um deles barra 48 mas além do mais no DHCP aqui eu coloco os DNS e nós temos que pôr os DNS como opções e tem que colocar um hexadecimal aqui IPv6 DHCP server mesmo que não conste DHCP server com delegação ele é mesmo que não falhe aqui eu coloco os DNS vou colocar os que quiser e o que eu faço depois é no servidor aqui está o servidor ativo na VLAN 410 e vou falar as opções que eu vou querer incluir toda vez que eu transmita os prefixos delegados transmitir os prefixos delegados então quando for fazer o anúncio ele vai dar prefixos delegados vai mandar os barra 48 bom eu estou fazendo neste caso com DHCP e com DNS via DHCP bem isto no que diz respeito a microchic isso tem que ser feito seja a microchic ou seja lá qual for o software e desse próprio microchic eu vou agora eu vou abrir a parte da configuração do OLT muito rapidamente temos que partir do seguinte o OLT tem funções de roteamento mas normalmente é configurado para o serviço de internet no modo camada 2 com a capacidade importante de vilão switching e capacidades muito sólidas de alta performance de fato quando são criados os serviços são criados com controle de largura de banda adicionalmente o OLT eu já falei eu estou usando o OLT do Huawei modelo 5800X2 então isso é isso que vocês vão visualizar e a sequência de configuração que é respeitada por quase todos os OLTs os comandos podem variar mas a filosofia é a mesma o que eu considero de início quanto ao OLT com relação a IPv6 que a gestão seja por IPv6 podemos configurar endereços IP para fazer as gestões posso enviar os logs a um servidor de logs de motos com IPv6 posso autenticar com rádios em IPv6 isso é todos os processos em IPv6 eu recomendo que seja feita a transição para IPv6 de forma a entrar em profundidade no IPv6 para implementá-lo então mesmo que não seja um roteador se pode gerir alguns processos um aspecto interessante desse OLT é que o IPv6 já vem habilitado porém para os novos lançamentos os anteriores não é assim no entanto quando você vai criar interfaces porque aqui tudo se baseia em vilas essa interface precisa da habilitação do IPv6 então se você quiser criar um lowback você vai ter que entrar no loopback habilitar IPv6 você até tem que ativar o local address o link local address no caso do loopback não é necessário mas eu queria mostrar o comando e depois atribuir os IPs assim seria por exemplo e os OLTs tem uma coisa especial em cada gestão aí eu posso configurar uma outra vez e colocar o autolink local que é fundamental para concluir os processos também posso incluir o roteamento estático lembra o link padrão do OLT não para os serviços mas para a gestão e daí em diante vem todo o processo uma das características da OLT é que do OLT é que ele pode distinguir quando o tráfego é IPv6 ou quando não é uma vez iniciada a configuração a primeira coisa que preciso fazer é criar as vias dos serviços todos os tráfegos vão chegar na mesma vila ou nas vila que tem que estar associados a portas aqui esse é o comando que permite associar um grupo de vila para as portas neste caso porta 040 as vila no Gepom tem um comportamento segmentado eles estão isolados e eu posso quebrar esse isolamento com algumas configurações para o switching entre os usuários essa é uma configuração típica de uma vila em um OLT normalmente por padrão é de camada 2 mas eu posso elevá-la à camada 3 eu vou colocar um vila em IF aí eu vou habilitar o IPv6 depois o link local address e coloco o endereço exato e um ponto bem importante que eu quero que vocês prestem atenção o RA das interfaces o LT que vocês têm IPv6 tem que estar habilitado como eu já tenho o RA no microchic o ideal é desabilitar esse RA nas interfaces IPv6 do LT e isso se faz com este comando aqui que estou assinalando porque caso contrário vamos ter dois RA e isso pode gerar um conflito as portas são de um switch eu posso ativar alguns parâmetros especiais como vila nativa como suporte de Jumbo Frame lembrem que vamos deixar as perguntas para o final uma questão importante do LT é a largura de banda que é definida com perfis de tráfego e eu vou criar as larguras de bandas que eu preciso vejam que nessas configurações com exceção das vilas eu ainda não falei especificamente de IPv6 porque o LT é um switch então eu crio toda a estrutura de transporte para o serviço de rede Jepon e essas estruturas são três grandes coisas são os perfis que temos DBA de banda ascendente ou upstream e depois temos o perfil de serviço que possibilita definir como vai se comportar em cada uma das portas agora já estamos indo para a profundidade do Jepon mas eu vou mostrar para que vocês vejam que toda a linha do Jepon é modulado é possível definir todos os caminhos que vamos fazer as estruturas são apresentadas pelos Jepons aqui no slide vai ficar bem clara esta questão dos Jepons depois que eu tenho toda a estrutura dos perfis eu vou para a porta onde tem o OLT e vou ativar o link o laser desculpa e ela pode descobrir o que está online para poder incorporar os registros no banco de dados do OLP essa é a parte do SNMP pensem que no SNMP a questão dos trap eu posso mandar por IPv6 acho muito interessante até recomendo que seja feito assim porque toda a gestão deveria ser em IPv6 mais do que IPv4 os envios os logs em IPv6 e chegamos na parte de acrescentar ao LT e ao resto então agora temos que ser muito explícito explicar qual a porta o serial o LT que vou atribuir os perfis que vou desculpa o NT que vou atribuir estou me apressando um pouco para chegar para a parte prática e mostrar como é que se faz uma questão interessante é que quando tudo fica pronto a gente cria o serviço que é a consolidação que dá continuidade da configura do LT para trabalhar com IPv4 e IPv6 e aí eu estou explicando a largura de banda que eu tenho estamos falando de velocidades muito altas a vela do serviço em qual log de serviço qual a porta e consolido absolutamente tudo criando a continuidade do serviço um aspecto interessante desses serviços é que eu posso até criar não foi feito aqui mas eu deixo aqui isso como uma dica linhas de serviço para tráfego apenas IPv6 ou apenas IPv4 posso também segmentar o tráfego se quiserem dar um tratamento diferente esse tipo de tráfego se for um tratamento unificado não seria necessário mas é uma coisa interessante que tem aí vamos ver três gráficos que vão permitir ilustrar como fazemos a implementação do serviço na web para que vocês visualizem como é que é feito no ONT eu posso no ONT podemos permitir que o fluxo passe para um fio de pão isso é feito através do mapping que é criado na estrutura do de pão neste caso o ONT está se comportando como um switch também posso manter o mesmo comportamento do switch na ONT mas através do do tag do tag fazendo tags no tráfego se eu faço isso vem já com uma vila e para decantar a forma que hoje em dia isso se faz apesar de poder ser usado em camada dois é que a ONT se trabalha em camadas ou seja se faz se coloca um roteador dentro da ONT que recebe o tráfego do assinante faz o roteamento do tráfego para a internet usando a linha LAM o que eu devo o que eu estou fazendo eu estou dando IPv6 aqui IPv6 aqui bem os prefixos delegados eu tenho que dar IPv6 ao cliente então esse roteador desempenha um papel importante provisionando a UAM provisionando a LAM e fazendo o RA como DHCP para os clientes para que eles possam obter a rua correta isso eu vou mostrar vocês daqui a dois minutos todo esse processo também eu preciso dizer que a OLT é uma equipe é um equipamento que pode fornecer serviços de diferente natureza posso fazer roteamento numa porta posso dar IPTV em outro ponto posso dar serviço telefônico em outro inclusive telefonia analógica ou seja é um equipamento muito sofisticado com diferentes fluxos de serviço para diferentes necessidades de clientes por exemplo voz telefonia e dados por exemplo que requerem interconexão ao BGP tudo isso vendo a interconexão global basicamente o que temos que garantir é que o tráfego do cliente seja roteado dentro da ONT passe pelos fios de serviço e termine aterrissando numa vilã na OLT para ir até a porta o Uplink Port isso visto desde cima como seria a continuidade do serviço JEPOM em todo o espaço vamos mostrar agora uma conexão faltam cinco minutos eu vou começar agora pela ONT que é o equipamento que vai no cliente que está no cliente a OLT ONT eu vou mostrar como vai ser a configuração para IPv6 eu vou fazer usar dual stack um segundinho entrar com a senha bom quanto a ONT como nos muitos CPS apesar do mecanismo de transição ter avançado muito já com 4XLAT ou uma evolução do NAT64 por exemplo no meu critério para os CPS ainda falta um pouquinho esses CPS não tem suporte 4XLAT ainda é um ANT emprestado então eu consultei as versões mais recentes ainda está um pouco longe faltam alguns meses para ter esse suporte 4XLAT podemos ter chegar a ter um cliente final apenas mas então vejam a ONT vejam a configuração versão 6 é muito simples é preciso levar em conta 3 ou 4 aspectos apenas e vou comentar o primeiro que vocês precisam fazer no ONT é criar essa interface 1 da que eu falei lembrem que eu disse que a ONT tem que ter aqui eu estou criando essa interface ela não vem criada eu tenho que criá-la e os parâmetros da interface tem a ver com conectividade em primeiro lugar se eu vou trabalhar no tráfego encapsulado sobre IP ou sobre PPPoE vocês sabem que em uma linha de serviço eu posso fornecer a ONT de um CP como PPPoE ou como IP eu vou fazer da perspectiva do HCP para que vejam a mesma coisa mas de outro lado neste caso com outro protocolo que seria o IP ou E este já está configurado mas vamos ver os parâmetros este CP tem a particularidade por exemplo eu posso dizer se eu quero só versão 4 só versão 6 ou dual stack neste caso eu coloquei dual stack as duas versões pois não tem suporte ainda um suporte de proteção sofisticado isso me permite continuar oferecendo o serviço ao cliente só na versão 6 só na versão 4 tenho que dizer que o modo de roteamento vai de camada 2 e camada 3 habilito a velã esta é a velã da UAN fazer um matching com a OLT eu digo quais são as portas que quero rotear quais são as portas que estão por trás desses roteadores nas redes sem fio na parte não vou tocar na parte de IPv4 e aqui o que é interessante é o IPv6 sempre há duas coisas primeiro como eu tenho os prefixos do lado LAN desculpem só restam três minutos e como configuro do lado WAN eu posso colocar os prefixos estaticamente obtê-los por DHCP com PD por isso a gente já usou a configuração do MikroTik e como eu vou obter a IP neste caso será automático com DHCP com RA ou DHCP só os prefixos porque DHCP não é IPv6 vocês sabem que eu recomendo mesmo usar o DHCP RA há uma variação que por exemplo eu poderia tomar um dos prefixos delegados para configurar uma WAN isso se usa pouco mas é possível fazê-lo basicamente é isso que eu faço na interface WAN quando eu faço isso prestem atenção a WAN já fez a transação José você está me ouvindo? José as outras WAN são para outros serviços a WAN tem um endereço IP por RA que é esse que está aqui se vocês prestarem atenção vão ver que coincide com eu tenho o mesmo prefixo do endereço que eu comentei que é este no WLAN 410 que é W700 este IP que está aqui foi obtido por Slack aqui temos esse link automático e temos a delegação então o delegador lhe deu um barra 48 como prefixo eu digo o que eu faço com esse barra 48 eu devo ir aqui em PV6 e determinar determinar que o equipamento seja qual é o roteamento na internet por onde faz o roteamento do tráfego na internet então eu digo você vai usar essa interface aqui na rota predeterminada e por que eu devo fazer isso? porque pode haver várias interfaces aqui no final eu tenho que dizer como vai provisionar a rede LAN e eu digo então que pegue os prefixos delegados que eu teve na WAN e pode então setear uma máscara para dizer que prefixos devem ser utilizados um barra 48 você tem milhares de prefixos mas eu posso dizer exatamente qual é o que eu quero também digo onde tomar os DNS e como vai anunciar esses prefixos na rede LAN o resultado o resultado é que agora irei para o PC estou conectado por Wi-Fi aqui no PC desculpem eu tenho os prefixos vejam que é o mesmo prefixo que eu recebi que me entregaram vem até aqui o PC toma esse prefixo anunciado pelo CPE com RA e com DHCP configura como I64 com esse endereço IP que está aqui o gateway também é configurado veja um aspecto interessante que o gateway continua estando aqui aqui tomou os DNS estranho não está aparecendo aqui aqui estão os DNS e já para fazer testes o PC tem a sua internet vamos fazer um teste aqui aqui o PC tem a sua versão 6 o mesmo IP que está aqui vejam bem este que vimos aqui o que vimos aqui é o mesmo que estamos vendo e um detalhe interessante que eu recomendo a vocês para quando estejam testando a versão 6 no lado do PC vocês podem fazer o mesmo teste com o smartphone vai funcionar então por exemplo como está neste pacote chama IP FBO permite saber quais são os endereços IPs que estão colando nesta página se seja a versão 4 ou a versão 6 então vejam aqui tem a versão 4 e a versão 6 sem problema algum José aqui eu estou fazendo o ping ao DNS do Google sem problema algum inclusive eu fiz alguns IP test você está me ouvindo está na Ásia então me dá em torno de 50 megas para testar realmente para ver se eu tenho realmente uma boa conexão o que eu gosto do Ebion é que tem um suporte quase completo no repositório e na versão 6 então eu vou descarregar este arquivo e vou tentar ver que tem uma boa largura de banda IPv6 você desculpem você está nos ouvindo quero você vou fazer um teste de grande largura de banda mas vou ver no microchic vejam que se eu for para a interface VLAN 410 que eu tenho aqui posso validar que de fato o dispositivo está tendo tráfego eu tenho 112 megabits esse tráfego é em IPv6 não sei se 106 megas não sei se vocês eu já cheguei a 300 megas é uma boa forma de testar eu demonstro que é perfeitamente possível fazer isso com o IPv6 e realmente vou ter muita largura de banda disponível porque agora eu tenho um serviço de 500 megas com de PON Alejandro não sei se você está aí eu não sei quantos minutos você estava aqui preocupado está me ouvindo? dá para você confirmar que está me ouvindo? José você nos escuta? ou você está nos ouvindo? Olá José não sei quantos minutos ainda me restam Alejandro não já passamos do tempo termino aqui eu acho que eu mostrei mostrei cada um dos elementos não sei se você me ajuda com as perguntas sim eu vou te passar vou passar três perguntas a você e vou pedir que eu eu peço desculpas se passei rápido por alguns pontos mas eu acho que a essência foi vista foi muito bom e nós confiamos que essa apresentação possa apoiar realmente a muitas muitas pessoas na implementação de pvc nas suas redes jipom tomara que seja assim já veremos isso com o tempo eu tenho três perguntas para você gostaria que você responda o mais brevemente possível talvez em menos de 30 segundos a primeira é do senhor temos três perguntas e peço que me responda em 30 segundos no máximo cada uma a primeira é do senhor Wilmar Haymes é possível utilizar um emulador como o GNS3 ou o EVE para poder fazer laboratórios de jipom essa é a primeira não a resposta é não não é possível eu estou dando aqui um por cento porque eu não sou especialista nisso mas a resposta é que esses equipamentos são muito sofisticados são muito complexos eu aqui fiz uma simplificação importante mas são equipamentos muito complexos que ainda não estão disponíveis para testes em determinados ambientes eu entendo que uma marca por exemplo americana tem uns reguladores especiais mas não com o GNS3 então ainda falta resta algum tempo neste sentido vou com a segunda pergunta brevemente também a tecnologia de pão vai beneficiar as casas em termos de largura de banda da internet que porcentagem garante a largura de banda que nesses tempos de pandemia chegue a uma saturação a largura de banda é uma excelente pergunta realmente com o GNS3 nós vamos entrar na verdadeira era de consumo de largura de banda esse operador de México por exemplo está dando planos de 500 megas 1 giga 300 megas realmente vai fazer vai ser uma mudança quântica vai haver uma mudança quântica a questão da congestão vai ter mais a ver com a disponibilidade do operador de upstreams em termos de largura de banda vão poder acessar grandes larguras de banda então o GNS3 não vai ter limite o limite vai estar na camada superior e na conexão para os provedores da internet então sim vem uma mudança importante em consumo de largura de banda na medida que DIPOM continue entrando como está entrando agora muito bem obrigado muito obrigado José eu tomei a liberdade bom a última pergunta pode ser feita por e-mail então eu pedi a pessoa que fez a pergunta que escrevesse diretamente ao teu e-mail que está registrado para não só estabelecer o contato tinha a ver com valores hexadecimais e DNS mas ele vai te mandar a pergunta ao seu e-mail particular sim com prazer vocês tem o meu e-mail façam qualquer consulta ou pergunta que tiverem mas sim os DNS no caso de DHCP da manquilotipo são em hexadecimal bom muito bom eu gostaria de estar pessoalmente para dar um aplauso como vocês merecem tanto José como Wesley sabemos que o tempo de vocês é muito valioso agradecemos muito pela sua participação aqui por compartilhar conosco todo esse conhecimento que realmente é muito reconhecido finalmente algo muito importante participante nós temos um jogo patrocinado pelo pessoal de Nick BR que trabalham muito perto do LACNIC vou compartilhar a tela com vocês tchau 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 Obrigado.